Opa! Mais um capote! E aí, pessoal! Beleza? Sejam bem-vindos ao canal Tio DVD Hobbes! Estou aqui com a BHK Maximus. Vamos colocar ela para rodar, para correr aqui. Vamos para o teste, ansioso, muito bonita, né, meu? É top demais! Então, veja o vídeo de unboxing aí, pessoal. Já fiz o unboxing dela, mostrei tudo que vem dentro da caixa, mostrei várias características desse carro e, ó, bem completão, prontinho para rodar. E o link está aqui embaixo na descrição, pessoal, tanto do vídeo de unboxing, tanto da caminhonete. Se você quiser comprar uma aí, pelo melhor preço, na banggood.com, é só clicar no link aqui embaixo e aproveitar aí, beleza? Já deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal, você que não é inscrito, e ative o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades aqui para o canal Tio DVD Hobbes. Não deixe de se inscrever, de deixar o like, hein? Isso é muito importante. Deixe os comentários e compartilhe o vídeo para todo mundo aí. Valeu? Vamos lá rodar, então? Demorou, né? Vamos ligar o carro aqui, pessoal? Tem o botão ali, desliga aqui embaixo, racha. Show! Agora é só ligar o rádio. Beleza! Ô, bruto, hein? Aqui tem bastante espaço, só vai dar para acelerar. Bom, se for tão rápido igual as JLB, não vai ter espaço suficiente, né? É, quer tirar a racha? Olha lá, dá fim de tirar a racha com o carrão aqui, pessoal. Hei, hei, hei! Vamos lá! Ó, nem estou acelerando direito, pessoal. É bem rápido. Até porque, como eu falei, não quero detonar o carro, aproveitar bastante ele, tomar cuidado com a sarjeta aqui, com os obstáculos, né? Com a canela do tiozinho ali também. Nossa, que coisa linda, gente! É rápido, hein? Ó! Vixi, meu, ela chega a patinar as rodas na arrancada, pessoal. Olha! Muito rápido, muito forte. As rodas chegam a deformar, pessoal, de tão rápido que é. Olha! Nossa, vida! Estou com medo dela empinar, pessoal, porque ela não tem aquelas rodinhas atrás, né? Igual a JLB. Rapaz, que top, meu! Ó, dá RL até, pessoal. Olha o freio, ó! Pô, era bem estável, viu? Ó! Ela afunda a traseira, mas não empina. E na hora do freio também ela não capota. Gostei dessa habilidade dela. Ó! Opa! Quase foi agora, hein? Também fiz a curva muito fechada. Ó! Nenhum capote até agora, tô feliz. Opa! Quase que eu bato na guia agora. Realmente muito rápido. Ela chega a estufar as rodas. Ó! Ó! Uhul! Muito show, mano! Dá até pra inventar uns drifts aqui, ó! Ó! Primeiro capote! Ah! Tinha que capotar pelo menos uma vez, né? Bom que vai perder no amor, né, pessoal? Mas acho que nem ralou muito. Ah, mas ralou. É! Primeira ralada na bolha nova. O capote foi fenomenal. Uhul! Ó! Rápido, hein? Um canhão! Um canhão! Mais um capote! Chama atenção, pessoal. O pessoal passa aqui olhando. Porque chama bastante atenção o carro, viu? É muito bonito. Ó! Desceu a guia ali que nem sentiu. Bem show, viu, pessoal? Vamos de novo. Vamos de novo. Olha como sobe tranquilo ali, ó. Tem um degrauzinho ali, ó. Nem sente. Vamos de novo. Vamos de novo. Vamos do. Opa, quase eu bato na guia. Vamos pular a escada lá agora. Oh, esqueci de subir a rampa. Show o carro, viu pessoal? Muito divertido, muito fácil de pilotar. Gostoso de pilotar o carro. Olha lá, primeiro salto aqui. De boa, de boa, de boa. Tranquilo, tranquilo. Muito top o carro, pessoal. Vou ficar aqui, ó. Aqui é o ponto estratégico, dá pra me enxergar tudo aqui de cima. Ah, aí sim, ó. Lugar bom pra ficar aqui, pessoal. Eu sofrendo lá embaixo, ó. Opa. Tem vontade de ir lá na rua, pessoal. Uma pessoa entrar debaixo de um carro, não é prudente, né? Mas que dá vontade, dá. Vou ficar aqui na calçada mesmo. Opa, peguei ali na quina da rampa. Vamos subir a rampinha agora de novo, ó. Não é prudente andar na rua, não, pessoal. Tem que zelar pela segurança. Mas que dá vontade, dá. Vou negar isso pra vocês, não. Ó, dá pra brincar até nesse corredorzão aqui, ó. Bom, dava medo de bater na parede. Parece um bêbado dirigindo. Acho que tá com muito dual rate, por isso que eu fico dando essas, essas catadas. Show, pessoal. Uhul. Opa, lá, burro retropelado. Bom que vai dando essas raladas, a gente vai perdendo o amor, né? Muito bruta, pessoal. Muito rápida. Brutal mesmo, ó. Olha, ela vai destorqueando, meu. Rápida demais, tá? Saiu a roda. Ah, eu acho que eu não instalei a roda direito, pessoal. Olha lá. Nossa, não vai pra rua, não. Não vai pra rua, não. Ai, meu Deus do céu. A roda do carro, pessoal. A roda do carro, saindo pra rua. Ai, meu Deus do céu. Vai entrar debaixo do carro. Deixa eu correr lá. Olha, meu, quase que foi pra baixo do carro. Caraca, velho. Por pouco, não perco a roda. Acho que eu não apertei direito. Tá vendo? Brutalidade que é esse carro, pessoal. Olha, já tava encerrando o teste, hein? Por pouco, não vai lá pra baixo do... Do carro no meio da rua, a roda do carro. E agora, pra achar porca? Deixa eu dar um stop aqui. Vamos procurar a porquinha. Onde será que foi parar agora, hein? O carro parou por aqui. Com certeza a porca saiu... Rulando, rolando. De repente, soltou até antes, né? E agora, pra achar isso, pessoal? Hum? Preso lá na roda, não tá. E agora? Ai, ai. Vamos ver se a gente acha por aqui. Opa, já achei. Ufa, até que não foi muito difícil. Tá aqui, ó. Saiu a fiada mãe da porquinha. Que eu não apertei direito na hora de instalar. E eu não trouxe a ferramenta. Então, o teste vai se encerrar por aqui. Deixa eu desligar já o carro aqui. Desligar o rádio. Só encaixar a roda no lugar aqui. Aí, chegando em casa, eu... Utilizo a ferramenta pra... Pra apertar. Não apertei direito a porca, pessoal. É só colocar de volta. Acabou o problema, hein? Ah! Vai rodando devagarinho, dá pra... Dá pra ir brincando. É viciante isso aqui, pessoal. Não dá vontade de parar, não. Então, é isso aí, pessoal. Quiser adquirir uma igual a essa. O link tá aí na descrição. Aproveite o melhor preço na banggood.com. Veja o vídeo de unboxing aí. Deixar o link na descrição pra vocês também. Veja aí que... Como ela vem completa. Como é da hora esse carro. Vocês viram que é bem bruta. É bem forte. Deixa o like aí no vídeo. Inscreva-se no canal, você que não é inscrito ainda. Ativa o sininho. Pra você ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal Tio DVD Hobbies. E siga lá no Instagram também. Arroba Tio DVD Hobbies. Beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deus abençoe a todos. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.